Bem-vindos! Hoje mergulharemos na história de uma das figuras mais icônicas da Primeira Guerra Mundial, o Barão Vermelho. Preparem-se para uma viagem emocionante pelos céus turbulentos da Grande Guerra. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, nascido em 2 de maio de 1892 em Breslau, na Prússia, era filho de um aristocrata alemão e desde cedo ele demonstrou uma afinidade com máquinas e uma paixão pelo voo. Seu interesse precoce pela aviação o levou a ingressar no exército alemão em 1911. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, serviu como oficial de cavalaria, atuando como batedor montado em vários frontes. Contudo, à medida que as forças da entente intensificavam a pressão sobre a Alemanha, a cavalaria foi transferida para funções nas trincheiras, ao lado da infantaria. Insatisfeito com essa mudança, o Barão negociou com a liderança militar e conseguiu uma transferência em 1915 para o Serviço Aéreo Imperial Alemão. Sua habilidade natural e agressividade no combate aéreo o destacaram rapidamente e em 1916 ele se juntou ao Jagdgeschwader I, uma das mais famosas unidades de caça da Alemanha. A primeira incursão aérea de Von Richthofen terminou sem baixas oficialmente confirmadas. Atuando como artilheiro traseiro, ele participou do abate de um biplano francês que despencou no território inimigo de Champagne. Sem a captura da aeronave adversária pelas forças alemãs, as mortes de seus tripulantes não foram registradas. De forma similar, os óbitos ocorridos durante sua segunda batalha aérea em 1916 também permaneceram sem confirmação oficial, quando ele e sua equipe, a bordo do bombardeiro Albatros C-3, derrubaram um caça francês sobre território hostil. A primeira vitória aérea de Richthofen, conquistada em 1916 após sua transferência para o combate aéreo, foi marcada por uma comemoração notável. Ele abateu um avião britânico e encomendou uma taça de prata, personalizada com a data do abate, 17 de setembro, e o modelo do avião derrubado, FE-2B. Esse gesto se tornou um costume para o piloto alemão, que passou a solicitar uma taça de prata para cada vitória subsequente, até que a prática se tornou insustentável devido à escassez de minério na Alemanha, assolada pela guerra. Essa primeira vitória foi apenas o começo de uma série impressionante de triunfos. O barão rapidamente se tornou conhecido por sua perícia no ar e sua estratégia calculada, acumulando vitórias em ritmo vertiginoso. Manfred von Richthofen progrediu rapidamente em sua carreira militar. Se tornou um as da aviação graças às suas impressionantes proezas, acumulando vitórias contra pilotos franceses e britânicos. Sua fama crescia a cada abate, tanto entre aliados quanto inimigos. Sua habilidade excepcional no ar e seu número crescente de vitórias o transformaram em um ícone de propaganda para o império alemão. Sua imagem adornava cartazes e jornais, retratando-o como um herói nacional, um verdadeiro símbolo de patriotismo. No entanto, para Richthofen, a verdadeira recompensa estava na adrenalina do combate e no respeito de seus colegas pilotos. Em janeiro de 1917, foi condecorado com a Pur-le-Merit, uma das mais altas condecorações prussianas. Com essa distinção, começou a ocupar cargos de liderança e logo se estabeleceu como o piloto mais célebre da Alemanha. Em março de 1917, Richthofen, com apenas 24 anos, foi designado para liderar o esquadrão de caça Jagdstafel XI, ou Jasta XI, onde ele se tornou uma lenda entre seus companheiros pilotos. Sua liderança inspiradora e sua bravura no combate aéreo fizeram dele uma figura respeitada e admirada. O Barão Vermelho, junto com seus colegas de esquadrão, o dominaram os céus, enfrentando desafios e perigos inimagináveis a cada missão. Richthofen era conhecido por sua tática agressiva de combate. Ele se destacava como um estrategista brilhante, além de ser um líder de esquadrão exemplar e um atirador habilidoso. Ele usava como base uma série de diretrizes fundamentais, conhecidas como Dicta Boelk, que visavam garantir o sucesso do esquadrão. Essa lista de regras foi formulada por Oswald Boelk, outro renomado piloto alemão que foi mentor e ídolo de Richthofen, mesmo após sua fama ter superado a de seu mestre. As regras eram as seguintes. 1. Tentar obter alguma vantagem antes de atacar. Se possível, manter o sol atrás da nossa aeronave. 2. Sempre que iniciado um combate, permanecer nele até ao fim. Nunca abandonar a luta ao meio. 3. Disparar apenas a uma curta distância e só quando a aeronave inimiga estiver na mira. 4. Manter sempre contato visual com o oponente e não se deixar levar por artimanhas. 5. Em qualquer tipo de ataque, é essencial estar sempre atrás do inimigo. 6. Se o oponente mergulhar sob a nossa aeronave, nunca tentar fugir, mas sim ir de encontro a ele. 7. Quando se combate atrás das linhas inimigas, ter sempre em mente um meio seguro de retirada. 8. Dica para esquadrões. Em princípio, o mais viável é atacar em formações de 4 ou 6. Evitar que haja duas aeronaves a atacar o mesmo inimigo. A tática preferida de von Richthofen era atacar de cima, aproveitando a vantagem do sol em suas costas, enquanto seus companheiros de esquadrão forneciam cobertura para sua retaguarda e flancos, aproveitando sua superioridade em manobras e armamento. Ele também foi um dos primeiros a usar formações de esquadrão em combate aéreo, coordenando ataques com seus companheiros de equipe para aumentar a eficiência. Embora Manfred von Richthofen seja amplamente reconhecido junto ao seu icônico triplano, o Fokker DR-1, ele só começou a pilotar essa aeronave nos últimos meses de sua vida. Consciente de sua crescente fama, Richthofen adotou o hábito de pintar suas aeronaves de vermelho, distinguindo-se de seus colegas e tornando-se facilmente reconhecível pelos inimigos, o que lhe rendeu vários apelidos como Cavaleiro Vermelho, Diabo Vermelho e Pequeno Vermelho, culminando na lendária alcunha de Barão Vermelho. Ainda em 1917, o Barão Vermelho sofreu um grave acidente e ficou hospitalizado. Durante o período de sua recuperação, aproveitou para escrever sua autobiografia. O livro intitulado Der Rote Kampfflieger, O Aviador de Combate Vermelho, em tradução livre, rapidamente se tornou um best-seller na Alemanha, embora tenha sido criticado por exibir um tom auto-elogioso e arrogante. Posteriormente, Richthofen expressou remorso pela maneira como se retratou na obra, manifestando o desejo de revisá-la. Infelizmente, ele nunca teve a chance de fazer essas alterações. Com o fim da guerra se aproximando, Richthofen já havia abatido 80 aviões inimigos, tornando-se o piloto de caça mais bem-sucedido da história. No dia 21 de abril de 1918, pouco antes de alcançar seus 26 anos, Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, estava em perseguição ao seu 81º. Ele estava no encalço do piloto canadense Wilfred May, um novato na frota adversária, quando foi surpreendido por um ataque pelas costas, desferido por Roy Brown, outro piloto canadense. Enquanto isso, soldados australianos do solo abriram fogo com suas metralhadoras. No momento em que o Barão Vermelho foi atingido por um tiro no torso, apesar de gravemente ferido, Richthofen conseguiu realizar um pouso. No entanto, sucumbiu aos ferimentos ainda na cabine do seu Fokker DR-1, no meio do campo de batalha, próximo à região de Vaux-sur-Somme, na França. Após a morte de Manfred von Richthofen, seu corpo caiu nas mãos dos inimigos e foi entregue ao Esquadrão de Caças da Austrália. Surpreendentemente, seus adversários renderam-lhe homenagens dignas de um herói de guerra, realizando uma cerimônia fúnebre repleta de honras militares. Seu avião foi desmontado e os pedaços se tornaram troféus e lembranças para aqueles que testemunharam sua queda. Sua mãe descreveria a morte do piloto como o martírio de um jovem cheio de ideais e heroísmo. Somente sete anos mais tarde, em 1925, seu corpo foi exumado a pedido da família e repatriado para a Alemanha, sendo sepultado em Berlim, novamente com honras militares e grande participação popular, marcando o fim de uma era na história da aviação. Após a queda do avião do Barão Vermelho, partes da aeronave se tornaram troféus de guerra, mas grande parte dela se perdeu ao longo do tempo. No entanto, um dos assentos da aeronave foi recuperado e doado ao Instituto Militar Real Canadense. Até os dias atuais, esse assento é exibido como uma lembrança vívida dos eventos da guerra, ao lado de uma das pontas da asa do avião, preservando a memória do lendário piloto e sua aeronave. A força aérea alemã perdeu 7.700 pilotos na Primeira Guerra Mundial. Réplicas do triplano Fokker, que von Richthofen havia mandado pintar de vermelho para provocar seus adversários, estão expostas na maioria dos museus de tecnologia e aviação do mundo. Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, é considerado um dos maiores pilotos de caça da história. Sua habilidade, bravura e inovação no combate aéreo o tornaram um símbolo para a Alemanha, tanto durante a guerra quanto após sua morte. Virou nome de esquadras, quartéis, praças e ruas no país. No entanto, a figura do Barão Vermelho também é controversa. Sua agressividade e participação em uma guerra sangrenta o tornaram um ícone para alguns que acreditavam que ele era um homem de honra, que respeitava seus adversários. Para outros, era considerado uma figura repulsiva, que sentia prazer em liquidar os inimigos, os tratando como animais selvagens. Independentemente de sua visão pessoal, é inegável que Richthofen deixou sua marca na história da aviação militar. Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, foi um piloto de caça excepcional que se tornou um símbolo de heroísmo e tragédia. Sua história continua a fascinar pessoas em todo o mundo, tornando-o um dos personagens mais emblemáticos da Primeira Guerra Mundial, servindo como um lembrete do poder da tecnologia militar, da bravura individual e do custo humano da guerra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Obrigado por assistir e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho